Bom dia, senhor. Desculpa, a visita é meio de surpresa, né? Mas é que eu não tive muito tempo de preparar essa visita, sabe? Não, talvez assim, pro senhor, se eu já estivesse esperando essa visita. Mas, inclusive, se tiver muito confuso, eu vou tentar ser o mais rápido possível. O senhor pode me interromper também, a hora que o senhor quiser, mas eu vou tentar ser o mais rápido, assim, porque o que importa é o que eu tenho que falar pro senhor, sabe? Calma, calma, calma. Certo? Vamos entrar? Sim, vamos lá, vamos lá. Por favor. Por favor. Fica à vontade. Obrigado. Então, pois não? Não, então assim, tá circulando por aí, e é o que tá todo mundo falando, né? Que o senhor é daqueles amigos, assim, que consegue dar um jeito em tudo, né? Então, é o seguinte, meu problema é, a vida tá difícil, a vida tá difícil, eu já não aguento mais aquele pessoal do meu emprego que, enjoado, não aguento mais, depois tem ainda o patrão que fica toda vez apitando no meu ouvido, faz isso, faz aquilo, me enchendo de coisa pra fazer. Então, eu tô precisando de um emprego novo, tô precisando de um trabalho novo, e depois tem o salário também, o salário dá uma mixaria, tô precisando de mais dinheiro, a água tá caro, o plano de saúde já venceu, tô precisando de um novo. A inflação, a inflação chegou até na feira, eu mal tô conseguindo manter os filhos e a esposa em casa, né? E depois do meu celular, meu celular de 2021. Eu tô precisando de um modelo novo, eu quero o melhor que tiver no mercado atualmente, entendeu? Sim, eu tô precisando melhorar a minha qualidade de vida, mas tá complicado, tá complicado, e depois, isso não pode faltar, eu quero é muita saúde, eu tô andando meio estressado ultimamente, sabe? Não, eu tô com uns problemas de sono terríveis, terríveis, às vezes é a noite inteira sem dormir, e já viu, né? Vai remédio em cima, vai remédio em cima e vai dinheiro embora. Então, se eu puder dar um jeitinho nisso aí tudo. Não, sim, entendi, perfeito. Bem, prazer, meu nome é... Não, não é só isso não, tem mais coisa, tem mais coisa. Não, minha esposa agora, louca, deu uma crise nela aí, maluca, e eu o dia inteiro buzinando os problemas, as reclamações no meu ouvido. Não, porque não sei o que, não porque tal coisa assim, não porque tal coisa assado. Não, isso tá bem, mas deixa eu ver se eu entendi, então, você veio até aqui pra vir falar de todos os seus problemas. Mas, pelo que eu tô percebendo, tem um... tem outros assuntos que precisam ser tratados. Por exemplo, toda essa situação na sua vida aí, de repente isso é um sinal daquilo que Deus quer pra sua vida. Que você aceite tudo com muita paciência, resignação, para depois, no futuro, ele dar mais graças pra você. Lembra do justo Jó, que tanto sofreu? Por que não pedir um conselho pra... Pra... Não sei, sei, sei. Não, você ficou sabendo dessa notícia aqui, ó, nossa. Olha como o dólar tá subindo. Não, falar no dólar, também o meu tempo aqui tá caindo, tá acabando, né. Mas eu acho que por hoje já é suficiente, não precisa mais nada, não. Mas eu espero receber tudo bem rapidinho, viu, porque também... Não, eu sei que você vai conseguir resolver meus problemas assim, rapidinho. Não, afinal dos contos, também é amigo pra isso, né. Então veja aí o que o senhor puder fazer, viu, mas não, é que realmente eu tenho que ir agora que meu tempo tá... Não, mas eu te mando um zap, eu te mando um zap com meus dados, o meu endereço, tudo certinho. Porque aí não tem erro, né, você não vai passar pra outro negócio, viu. Mas meu nome é Reginaldo Gouveia, viu, até mais, tchau. Amigo é pra isso. Como dói ter tanto pra dar, mas tão poucas pessoas interessadas realmente em receber aquilo que é importante. Bom dia. Bom dia, chefe, tudo bem? Tá tudo anotado aqui, ó. Senhor, que a todos alegrais com suas dádivas e presentes, sempre superando as nossas expectativas, venho aqui para prestar um reconhecimento de sua grandeza e minha pequenez, me ajudar em pobre e miserável em minhas necessidades. Assim sendo, eu peço... Senhor, o senhor já sabe de tudo mesmo e o senhor... Eu sempre venho aqui e peço a mesma coisa, então o senhor puder me atender, por favor, rapidinho? Pode ser? Nossa. Pelo menos algumas palavras mais educadas. Bem, dá certo que o senhor tá lendo, né, e que sempre repete a mesma coisa. Olha, senhor, desculpa, mas se demorar um pouco eu vou ter que ir agora mesmo, porque já tá na hora do meu almoço. Imagina só se eu perder meu almoço hoje, aí vai ficar crítica à situação. Então, se o senhor não puder, por favor, me atende rapidinho, mas amanhã eu volto, tá bom? E a gente pode conversar um pouco mais, tá bom? Não, 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 peraí, peraí, eu falo aqui. Não, não, eu preparei um almoço aqui pra nós dois, vamos conversar um pouquinho mais. Mas é que... Você não sabe o quanto tempo eu tava querendo tomar essa refeição convosco? E minhas palavras caem no laco. Eu não entendo porque esse programa se chama Baseado em Fatos Reais. Isso aqui nunca acontece. Quem que diante de uma pessoa assim vai ser tão mal comportado e tão mal educado? Tadinho dele. Será que realmente isso nunca acontece? Você nunca presenciou ou nunca fez algo parecido com isso? Não mesmo? Em sua ação de graças, o que você pede? É o momento em que estamos com o dono de toda a criação. Com o que você se preocupa? É com ele? Precisamos pensar um pouco, não? É com ele? Amém.